Sampo na sajane, eu tenho quatro time e meiro Como se apagare Oh, 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 oh Jeja, manco, e que a gente vai me go Toda a gente, como se, a manco Por sua, uma pouco nele Sare, 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 you're perfect, they're solid Oh, oh, sare, 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 they're solid Oh, oh, oh Oh, 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 oh Dhyabdhe maatak, decha, decha Miro chanhei Oh Ibi a itlii Jang Maile daz krei Oh Akar Gare Ful Jadai Sanghe Jilme Binti I 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